É bom, é bom Uma taça de chandon Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandon Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de chandon Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandon Um calor no edredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar pra te deixar Com vontade, eu quero te provocar Mas ó, relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa, a noite promete que naturalmente vai acontecer O que tu vai segurar O que tu vai segurar É a vida já, volta O que tu vai te pegar O que tu vai te pegar Lá, tchau, eu quero você Making of meu maquiador aí É bom Bom, bom